Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui na roloviária de Resende, interligado com o Terminal Municipal e o Graal. Tem bastante ônibus por aqui. Já vai sair alguns ônibus aqui, plataforma com vários ônibus. O movimento está um pouquinho grande por aqui. Os ônibus aqui são bem bonitos, bem altos. Semi-leito, leito-cama. Esse aqui é um grande da Expresso Sul. Graal Expresso. Tem vários produtos, tem lanches de souvenirs, com umas canecas R$ 49,90. Tem puxadinho os preços da Expresso, o Graal aqui. Aquele famoso Flixbus. Tem aquelas passagens mais baratas. Flixbus para Campinas. Flixbus para Campinas. Olha aí, ônibus São Paulo. Saiu do Rio de Janeiro 22h30, plataforma 32. E ação 1001. Ônibus leito-cama. Tem uma drogaria por ali também. Empresas de ônibus da Bemirim, da Mantina, União Penha. Você que não é inscrito no canal, aproveite para fazer a sua inscrição, deixar o seu like. Estamos sempre fazendo alguns vídeos, moçando todos os tipos de viagens. Desse lado aqui você vai encontrar as caixas eletrônicas. Só tem dois funcionando, o outro está tudo aberto. Nunca vi um caixa eletrônico aberto aí. Não sei quem nunca viu. Parece que está estourado. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar. E até o próximo vídeo. Passando pela entrada do... Brau. Os Gualetes. Feminino, masculino. E o Parmigiana. Está fechado. Parmigiana e companhia. Sejam bem-vindos ao grau de resenha. Muito bom aqui. Aceita vários tipos de cartões. De alimentação. Sanduíches. Estou aqui com bastante. E aqui é uma mesa de frios. Algumas... Algumas frutas. Olha que bom e bacana essa... Essa fruta de morango. Sendo colocada agora frio aqui. Pães. Quem quer fazer... Quem quer fazer aquela... Aquele pratinho gostoso. A janta, a farofa. VIA GRILL. Também tem um churrasquinho aqui. E aqui também é o VIA LEVE. São algumas... Alimentações saudáveis. Nesse lado aqui temos um buffet de doces. Muitos bolos. Mesa bacana de doce aqui no bolo. Também salgados. Quem gosta de tomar um cafezinho... Pão de queijo. Café expresso. R$ 14,90. Muito bacana esse grau. Mas o preço é um pouquinho salgado, né? Aqui lá dos tem uns sucos. Aqui mais café moído na hora. Aqui alguns salgadinhos. Pão de queijo... Tempadas. Coxinhas. Pão de queijo. R$ 9,90. Uma unidade. Bolo de chocolate aqui. Peixinho. Sorvete. Sorvete. Aqui é o restaurante. Um self-service. Aqui alguns produtos em conservo. Uma ótima viagem. Um sorvete aqui. A camisa da portuguesa. Atenção, senhores passageiros. Atenção, Sampaio. Procedentes de Rio de Janeiro. Desse lado, uns vinhos. Importação própria. Vamos ver quanto é o preço de algum vinho aqui. R$ 89,00. R$ 1.236,00. R$ 1.236,00. Uma bela de preços aqui. R$ 89,00. R$ 113,00. R$ 175,00. Quem gosta de um polvilho, pode também comprar por aqui. Bastante doce. Bolachas aqui recheadas. Salgadinhas. Eu acho que o grau podia fazer um pouquinho mais barato, né? Olha aí. R$ 16,90 é um Mixi Nuts. Aquele famoso clube social. Está custando R$ 9,90. Com uns cobertores. Almofada para pescoço. Aquela mantinha. Para você que está com frio dentro do ônibus. R$ 59,90. Em São Paulo você vai achar por R$ 20,00, hein? Saindo por aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.